Talvez você não saiba, mas além de ter a melhor genética do Brasil, também temos contrato de compra e venda com a melhor chocadeira do Brasil. Pessoal, entregamos alto resultado, genética e também manejo. A Prêmio Ecológico está com a gente desde o início, dando os melhores resultados aqui no Criatório, tanto de ecossão e nos ajudando também com nossa parceria de venda. Você que estiver interessado, chama a gente aí, chama no privado, chama no direct, entra no link, tem um consórcio mega rifa que você pode adquirir sua chocadeira, viu o consórcio, não dá bobeira, fala com a gente, fala com o Jurandir. Tamo junto! Olá, amigo do Indigante de Hora 70, com vocês aqui, Jurandir, o seu amigo de criação, pessoal, beleza? Vocês estão bons ou não? E hoje, eu não estou sozinho aqui não, a gente teve a visita do nosso amigo Vilmar e do pastor aqui, esqueci o nome do senhor, do pastor José Santana. Olha aí, esqueci o nome do pastor aqui. Pessoal, e recebendo a visita deles aqui, eles vêm nas matrizes que a gente vai gravar essa temporada, né? Matriz aí com um padrão bem difícil de tirar, roda-roda aí é difícil de achar. Mas não está aqui para falar disso não, acho que você já vê que é boa, né? Dá para você ver, só porque é algo legal que você vai entender agora, é a questão que o pessoal fala de transmissão. É, tamanho da cabeça da galinha aqui, deixa eu tentar colocar aqui no vídeo. Olha a característica de cima, a cabeça da galinha. Aí as duas são filhas dela, isso é a transmissão. Mostra aí, Val, me chega mais perto aqui. Ó. Pode mostrar a outra lá. São... Cabeça, bico, todo um conjunto aí, transmissão muito boa. E o legal que o pessoal fala de muita, muita coisa aí, isso aqui é uma característica bem antigo, que essa cabeça aqui, essas barbelonas aqui, vem da vó dessa galinha. Isso aqui é um... É um casapar da linhagem. O nome dessa galinha aqui é a Presantina, né? E a história dela é mais ou menos que seu Deus ganhou um frango de presente, um pintinho, levou para a casa dele, virou um reprodutor, rassolat, tirou essa galinha aqui, né? Na linhagem do seu Deus. Aí o seu risco foi lá e acabou de adquirir, né? Porque é uma linhagem antiga, que realmente dá um certo lá. A vó dessa galinha, a mãe do frango, está lá no seu Djalma. Ela estava rassando em parceria lá. Ele com o Gilberto Jacomino. Gilberto Jacomino foi quem produziu o bandido. Aí o pessoal pergunta, ah, é corvo, sumô? Eu vejo bastante pessoas essa semana perguntar qual que é a linhagem delas, né? Então assim, o pai delas vem da linhagem Calamelo e elas vêm dessa linhagem mais antiga aí. Nem dá para falar se é o bandido ou roxão. Eu não domino o assunto. Mas o importante é a ave ser boa e quando a ave é boa, realmente, ela transmite. Transmite bem. Né? Então assim, a gente vai utilizar essa temporada. Ela é uma galinha, foi, veio e franga, né? Botou essa, da primeira postura dela, essa aqui com o mesmo galo, tá? Com mãos próprios. Então assim, a gente vê que a genética é o que passa. Não é algo que a gente está querendo vender para você e fala, não, vai, toma. Aqui está o pastor. O pastor já comprou aqui, acho que é a terceira vez que ele compra com a gente. Sempre aí ajuda a gente aí. Está levando mais uma matriz hoje aí, nossa. E, e ele está vendo, né? Cada vez que eu venho aqui, a gente tenta evoluir um pouquinho. Ele até assustou aqui que eu fiz um limpão aqui na seleção aqui. Eu estou olhando para os bichos que eu acredito, falei, ah, esses bichos aqui eu não acredito muito não. Eu peguei, fiz um abate aí, já matei. O pessoal me disse, nossa, tinha uns frangos bons aqui. Falei, não, mas os bons bons mesmo estão aí. Vamos ver se vira alguma coisa, né? Né, Valmir? É verdade. E a gente trazendo aí, sempre que garantir o resultado, não falo com meus bichos, não pode sair de escarda aqui. Sai, e eu já mostrei para eles que sai, é prova. Mas assim, a taxa ainda é pequena, de aproveitamento, mas para esse ano a gente quer aumentar muito. Sem contar a reprodutor, a gente trouxe outro reprodutor agora. Na verdade, essas galinhas aqui, para você ter noção do que é o trabalho, quando a gente, eu adquiri essas galinhas, porque eu adquiri um reprodutor nele. Eu adquiri não, né? Rapaz fez parteira com o meu reprodutor, eu falei, o que é que eu posso trair desse reprodutor? Então, fui atrás, falei assim, eu quero galinhas, que venha ajudar o meu galo a ser melhor. Meu galo é bom, é bom, mas eu preciso de galinhas para fazer esse galo se tornar melhor, né? E o senhor também fez esse trabalho ali, e logo a gente vai estar lá na casa dele, lá em Goiânia, mostrando, o senhor comprou também o Mariatti. Comprei o Mariatti, né? O Mariatti também descende aqui. O Mariatti é sobrinho dessas galinhas, né? Primo dessas galinhas aqui também, na linhagem do Seu Deus Arruda. Essas aqui já nasceram, a linhagem do Seu Deus Arruda, e já nasceram lá no Criatócio Arruda. Essas aqui nasceram lá no Criatócio do Seu Deus Arruda mesmo. Então, assim, também se pegar uma galinha minha aqui, como a Maia, exemplo, você vai ver que é parecida também, não passa muito longe. Então, o padrão, a gente sempre busca, tá com o padrão dos melhores alvos possíveis, não só para vender essas coisas. Meu foco não é venda, meu foco é fazer um melhoramento genético. No dia que eu tiver algo que eu falo assim, isso aqui realmente eu tenho que espalhar pelo Brasil todo, porque é muito bom. Aí eu vou espalhar. Vou fazer como a maioria não. Então, assim, o pastor mesmo que sabe, depois que ele vem aqui, todo mês, ele sempre dá uma ajuda para a gente, vai observando, nosso trabalho vai assim, pessoal. Deus abençoe que essa temporada a gente consegue transmitir alguns resultados bons aí e pode ter certeza. Quando a gente tirar um bicho bom, nem que eu vou vender ovo. Escuta aí, anota aí. Nem que eu for vender ovos, não pense que vai ser ovo de graça também, não, porque aqui não foi nada de graça. A gente trabalha de noite aqui para construir isso. Literalmente, fiz até a parte elétrica aí, porque geralmente, quando eu estou trabalhando, chega aqui à noite, vou ensinar galinha, vou lavar bebedor. Então, assim, genética tem o preço e junto também tem a qualidade. A gente está fazendo o melhor nesse aspecto aí. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado. Deus abençoe pela confiança e que a gente possa levar mais bicho, né? Os dois eu presenteei com um pintinho, né? De cada um. E o pai, o nosso pintinho ficou bom de morfologia. Então, padrão. Vamos ver como é que fica mais para frente. Então, bem novo para poder julgar o animal ainda. Talvez também você julga uma matriz dessa aqui. Isso aqui já é uma matriz que já botou, já fez muda de pina. As filhas delas também já estão fazendo a muda, na verdade. Isso aqui está bem bem cheio de cartucho. Então, assim, você julga a ave agora, mas não julga a ave antes, né? Então, assim, a ave nunca nasce assim, não sai dentro do ovo um pintinho assim. Ela é uma forma. A gente tem que ter paciente de esperar, tem que ter tato de deduzir. Então, graças a Deus, essas matrizes que foi seguida para o seu rio lá, eu falei para ele, vamos fazer um trabalho assim. Ele vem me ajudando muito e também vem ajudando o seu José Santana. A base dele também vem toda de lá. E não é porque, ah, é puxando o saco de criador grande, não. É porque a gente tem que, como é que diz o ditado também, aquele time que está ganhando, né? Não se mexe, né, seu José? Trabalhar é um sangue, né? Isso. Se o time está dando certo, a gente continua naquilo ali. Eu não preciso mudar muita coisa. Então, assim, aqui está dando certo, mas eu posso melhorar o meu rendimento. do CM3 Matriz. Tem um reprodutor que está ali e José Santana também levou mais Matriz para lá, na linhagem do Primobil, do Bandido, do... A própria Ficano mesmo, do Império. Então, a gente sempre vem trazendo o melhor, como a gente vem falando aí. E Deus vai abençoar essa temporada. Quer falar mais alguma coisa, Valmir? Valmir não falou nada. Não, não. Então muda e saiu calado. Mas é isso aí. Tamo junto, pessoal. Deus abençoe.